Decisão do Supremo Tribunal Federal pode fazer com que o Estado de São Paulo tenha de fechar mais de mil escolas em tempo integral. Esse número representa 50%, metade das escolas que todo o Estado tem em tempo integral. E além disso, deixar crianças sem merenda por mudar uma legislação no tapetão, no judiciário. A gente vai falar mais sobre esse assunto logo depois que você descer o salário de educação complementado pelo FUNDER. E aí no botão de se inscrever no canal, no sininho, para receber as notificações. Deixar o seu apoio ali no apoia.org.br. Hacking, agora a gente tem feito metas e desafios. Cada vez que a gente bate uma meta de arrecadação, a gente faz um desafio, faz uma live. Então, você que quiser contribuir, quiser ajudar, não só para a pré-campanha, mas também me ajudar a passar vergonha. Ou não passar vergonha, porque vergonha é utilizar o Fundo Eleitoral. Então, entra aí no nosso apoio e nas nossas redes também que vão aparecer aí o Quai, TikTok, o Telegram, o WhatsApp. Tá tudo aí para vocês se deliciarem. Muito bem. O Supremo, ele tá decidindo, né? Primeiro, os governadores do Nordeste decidiram mover uma ação para mudar a maneira como o salário de educação é distribuído. Salário de educação é hoje um imposto que é cobrado na folha de pagamento e que é revertido principalmente para os estados que arrecadam esse dinheiro. Então, a maior parte, não toda parte, a maior parte do dinheiro que é arrecadado, salvo engano, nem a maior parte. Chega de 40% do que é arrecadado pelo salário de educação, fica principalmente nos estados que arrecadaram esse recurso. E aí, o resto é mandado para a União e a União decide como é que vai fazer esse investimento via FNDE. E você já sabe como é que a FNDE tem funcionado nos últimos tempos. Mas, voltando ao assunto, os governadores do Nordeste dizem que a lei, a interpretação, a redação atual da lei é inconstitucional, porque a nossa Constituição fala em reduzir as disparidades regionais e, portanto, o dinheiro deve ser distribuído para os estados que têm os piores indicadores de educação de todo o país, justamente para cumprir esse comando constitucional de reduzir as disparidades regionais. Só que o que acontece? Esse recurso, primeiro, é arrecadado no estado de São Paulo. Segundo, parte do salário de educação já vai para auxiliar na diminuição das disparidades regionais. Terceiro, o estado de São Paulo já contribui muito para os outros estados, para os estados do Nordeste, inclusive dos governadores que entraram com essa ação. O FUNDEB, boa parte do FUNDEB, que foi aprovado nessa legislatura, é repassado, sai do estado de São Paulo e de outros estados superavitários para estados como os estados dos governadores do Nordeste. E mais do que isso, FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS, que é um dos principais mecanismos de repasse de verba para os estados. Só 1% fica no estado de São Paulo. E o estado de São Paulo é responsável por cerca de 33%, um terço da arrecadação de todo o país e fica só com 1% de volta no FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, outra mixaria que o estado de São Paulo fique. Enfim, todo mundo já sabe que o Pacto Federativo, desde Getúlio Vargas, é absolutamente draconiano, é injusto contra os paulistas, contra o estado de São Paulo e agora, no tapetão, sem aprovar nenhuma lei no Congresso Nacional. E tem no Congresso Nacional uma lei nesse sentido, dizendo exatamente o que o Supremo quer fazer, né, em tramitação. Eu me posicionei e eu falei contra na Comissão de Construção e Justiça, trabalhei para obstruir, apresentei requerimento de retirada de pauta, de adiamento de discussão, batalhei para que não fosse aprovado, esse projeto ainda não foi aprovado. E o Supremo agora quer tomar essa decisão, provocado pelos governadores do Nordeste, que, assim, vamos ser bem sinceros, vamos ser muito claros aqui, a gente está falando dos governadores e da gestão dos governadores. Em nenhuma medida, falando da população desses estados, que muitas vezes é vítima de governos estaduais, como nós, muitas vezes, os paulistas, somos vítimas do nosso governo estadual, controlado já há muito tempo, né, pelo mesmo grupo político. Mas, enfim, o fato é que boa parte desses governadores saem distribuindo dinheiro, distribuindo benesses, aumentando o salário dos seus funcionários públicos, com o dinheiro do estado de São Paulo. E muitos dos servidores do estado de São Paulo têm remuneração pior do que dos estados do Nordeste. E eles ainda, né, para além da má gestão, sem fazer reforma administrativa, sem fazer reforma previdenciária, sem fazer eleição de casa, para além da má gestão das contas públicas, que faz com que não sobre dinheiro para investimento na educação, a própria má gestão na educação desses estados, do recurso que já existe para que esses estados repassem para a sua educação básica, principalmente do Fundeb, a própria má gestão faz com que eles tenham, boa parte dos estados, né, não são todos, tenham péssimos indicadores, né. E, aliás, tanto é verdade que não é uma questão de mais repasse ou de menos repasse à qualidade da educação, que você tem estados do Nordeste que recebem menos, né, do que outros estados do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste, e que conseguem ter um índice de educação melhor do que aqueles que recebem mais repasse. Então, não é uma questão de falta ou de sobra de dinheiro, a questão é sobre gestão, é quem faz a lição de casa e quem não faz a lição de casa. Então, o Estado de São Paulo, que já tem o planejamento de financiar mil escolas em tempo integral, centenas de milhares de estudantes que podem ser prejudicados por uma medida tomada da noite para o dia, tirando o recurso do Estado de São Paulo, que já contribui, e muito, para além da conta, para os outros estados e para a União gerirem a educação, né, dos seus respectivos entes federativos, né. Então, é um absurdo, né, representaria um corte de 22% do orçamento de custeio, 7 bilhões e 700 milhões de reais por ano. É uma ação de 2009, que está sendo julgada agora pelo Supremo, e a decisão pode sair a qualquer momento. E mais, o repasse para alimentação dos estudantes nas escolas do Estado de São Paulo vem 100%, 100% do salário e educação. Se a gente tiver, a gente já está sofrendo para comprar merenda escolar em São Paulo, por causa da inflação, se a gente tiver mais esse corte, pode ser que crianças do Estado de São Paulo fiquem sem comer, por um corte de repasse súbito, por um corte de repasse de dinheiro. Não é nem repasse, né, é dinheiro do próprio Estado. Mas como a União tira para depois mandar de volta, né, é chamado legalmente de repasse. Mas, enfim, dinheiro do próprio Estado de São Paulo que vai deixar de ir para as crianças e para as escolas do Estado. E, assim, é impressionante como aqui dentro do Congresso, parece que não só no Congresso, mas no Supremo, as pessoas têm a impressão de que não tem pobreza, de que não tem desigualdade, de que não tem problemas sociais em São Paulo. A gente tem muita dificuldade para manter essas crianças pobres em escolas de ensino integral públicas. A gente tem muita dificuldade para comprar, pagar e manter as merendas de uma da maior rede pública, né, em comparação com outros entes da federação, claro. Tirando a União, que é a rede pública do Estado de São Paulo. Sim, a rede de ensino do Estado de São Paulo tem uma rede de restaurantes maior do que a do McDonald's. Para vocês terem uma noção do tamanho que é, né, e da importância que tem, né, você dar a merenda, muitas vezes, para crianças que só vão para a escola para merendar. E nem isso no Estado de São Paulo, que tem as suas deficiências, que tem os seus problemas, e que muitos desses problemas são causados pelo Pacto Federativo, agora querem agravar ainda mais essa desigualdade, essa injustiça cometida contra o Estado, como se São Paulo fosse o Estado super rico, que não tivesse problema nenhum, né, como se o Estado de São Paulo, sei lá, fosse a Suíça, e que pudesse ficar dando dinheiro para os outros Estados, assim, 7 bilhões de reais do dia para a noite, tirar da educação do Estado de São Paulo, obrigando o Estado a fechar mais de mil, mil escolas em tempo integral, justamente no momento delicado da retomada, né, pós-pandemia, em que a evasão escolar triplicou, né, em que o analfabetismo infantil, na idade de 6, 7, 8 anos de idade, está em 40%, e que a gente precisa fazer essa retomada no Estado, e que o Estado tem sido protagonista, está faltando professor no Estado de São Paulo para 17 disciplinas do ensino médio, 17 disciplinas está faltando professor, e vai ter um corte de 7 bilhões, 700 milhões de reais, para além do boicote que o FNDE, que o Ministério da Educação, já fazem contra São Paulo, que o Bolsonaro já faz contra São Paulo, desde 2019, que ele deixa de repassar recursos, corta, contingencia recursos do governo do Estado, só porque não tem um governador bolsonarista, só porque não é gente da base aliada dele, que está enviando esses recursos, a gente deixa de receber esses recursos, e muitas vezes, vê esses recursos do Estado de São Paulo, sendo enviados para compras superfaturadas, em outros Estados, que tem governadores, ou que tem deputados, ou que tem gente muito influente aqui dentro do Congresso, concentrando esse poder, e mandando esse dinheiro para o ralo, e mandando esse dinheiro para o próprio bolso. É uma decisão que não pode ser tomada, é uma decisão que precisa ser rejeitada, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, ou já que não julgou desde 2009, já que o Supremo já nem fez, o trabalho de rejeitar a ação lá atrás, que deveria ter feito, não é agora, no meio do pós-pandemia, numa crise econômica, que vai fazer contra o Estado, que jamais contribui para os outros Estados da Federação. E não é porque, ah, o paulista é melhor, nada disso, é por ser mais populoso, e essa população precisa ter um atendimento proporcional, ao seu tamanho, é uma questão matemática, aritmética, não é uma questão subjetiva, de um Estado ser melhor que outro, não tem nada disso, é uma questão de isonomia, é uma questão de você não saquear 90% do que o Estado produz, e você querer saquear mais o quê? 1, 2% desse Estado, numa área fundamental que é a educação. É isso, a gente vai se manter alerta, acompanhar esse julgamento do Supremo, a gente tem se reunido com alguns ministros, para impedir que essa decisão seja tomada, justamente pleiteando, essa que é uma bandeira justa, de todos os Estados, não só o Estado de São Paulo, mas claro que é o Estado que eu represento, devo falar mais, mas todos os outros Estados mais populosos, que tem grande contribuição, no salário de educação, perdem, inclusive Estado do Rio de Janeiro, se não me engano, Estado do Paraná, também perdem com essa decisão, do Supremo Tribunal Federal, e podem ter de fechar também, milhares de escolas. O que é o Estado do Rio de Janeiro?